Mais uma vez aqui na Madeira de Demolição.com, a loja que é famosa por ter o maior estoque de móveis rústicos do Brasil e, claro, os melhores preços. E é tudo pronto e entrega pra você. Tem criado por R$ 129, tem aparador de R$ 80 por R$ 189 e tem muito mais. Entra no site Madeira de Demolição.com, Outlet São Paulo, Outlet Mogi e Outlet Campinas. É aqui onde a gente está. Agora nós vamos lá embaixo, que nós estamos no mezanino da loja, que eu vou dar preço de mesa e você vai ver. Vamos descer. E dá uma olhada na variedade de mesas que você encontra aqui na Madeira de Demolição.com. Diversos tamanhos, quadradas, redondas, as cadeiras também de vários materiais, madeira, ferro e tudo com ótimos preços. São mais de 40 modelos de mesa diferentes pra você e a gente ainda faz sobre medida. Só na Madeira de Demolição.com você vai encontrar mesa de R$ 1,20 por R$ 589. Entra no site Madeira de Demolição.com, Outlet São Paulo, Outlet Mogi e Outlet Campinas. Nós estamos aqui no Outlet de Campinas. Fala o endereço, cara. Aqui na famosa Rua dos Móveis, bem na entrada da cidade, na Rua Bento de Arruda Camargo. R$ 290 no Jardim Santana. Gente, corre pra cá, a gente vai negociar. Você não sai daqui sem comprar. Se você entrar no site, tem muito mais pra você. Muito, muito mais. Eu disse, é o maior estoque de móveis rústicos do Brasil. Madeira de Demolição.com. E pronta entrega pra você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.